Vamos lá falar sobre Ghost Recon Frontline, novo jogo da Ubisoft que tem dado bastante o que falar aí desde que foi anunciado, beleza? Vamos lá. Ok, beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. Hoje eu vou falar com vocês aqui sobre Ghost Recon Frontline, beleza? Esse é o novo jogo da Ubisoft, um dos novos jogos, né? Ubisoft tem anunciado vários jogos aí, muitos deles free to play. Esse é mais um deles e mais uma vez é mais um game que chega aí cercado de polêmicas e tal. Muitas verídicas e tudo, mas tem também algumas que foram geradas a partir da mais pura desinformação, ok? Nos últimos dias aí eu tenho recebido muitos vídeos e geralmente os inscritos me mandam isso no PV. É muita gente falando besteira, sabe? Tem muitos produtores de conteúdo falando besteira. Tem muita gente nas comunidades também falando muitas besteiras. Tem muito hate gratuito. Como eu disse, a maior parte é justificada, mas tem muita coisa que está totalmente fora da realidade. Aliás, muitas dessas questões surgem exatamente por causa de informações erradas, né? E principalmente de alguns produtores de conteúdo, ok? É um pessoal geralmente que quer produzir o conteúdo, mas quer só sentar na frente do computador e sair falando um monte de coisa sem pesquisar, sem criar um roteiro, sem fazer absolutamente nada. Quer fazer a coisa da forma mais fácil possível. E não é assim que se produz conteúdo. Aqui, como vocês sabem, antes de passar qualquer informação, eu pesquiso muito, confirmo e reviso tudo exatamente porque eu sei a minha responsabilidade como produtor de conteúdo. Mas a gente sabe que a verdade é que a maioria dos produtores de conteúdo, eles não têm compromisso nenhum com a verdade. Os caras, eles só querem views e fazer o conteúdo da forma mais fácil possível. Então, eles pegam ali uma informação, informação simples, e aí, baseado naquilo ali, eles começam a falar um monte de besteira, um monte de coisa que não faz sentido, ou algumas coisas que até podem fazer sentido, porém, que não estão embasadas na realidade. Ok? Então, cuidado aí. Mas, vamos lá. Eu separei aqui algumas perguntas que apareceram nos últimos vídeos, né? Perguntas relacionadas à Ghost Recon Frontline, logicamente. Então, vamos lá. Mas antes, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, caso seja novo por aqui, evidentemente. Aproveita também para dar uma olhada no site da ProPlay, que tem energéticos aí desenvolvidos, especialmente para nós, gamers, beleza? E com o meu cupom WR20, você ainda ganha aí um baita desconto de 20%. O link está aqui na descrição. Vai lá e dá uma olhada, porque vale a pena. Já testei, está aprovadíssimo. Beleza? Vamos começar aqui com a nossa primeira pergunta. E aqui a gente já tem o João Pedro, que comentou aqui o novo Ghost Recon single player barra campanha só em 2023, provavelmente. Então, como eu ia falando agora há pouco, tem algumas informações que estão rolando por aí, porém, elas não foram comprovadas. Elas não são oficiais. São só especulações, né? Então, a gente pode pegar aqui, por exemplo, essa questão do próximo Ghost Recon ser apenas em 2023. Na verdade, isso foi uma bola que eu mesmo levantei na hora da live. Eu mesmo falei que, provavelmente, a gente só iria ver um novo Ghost Recon daqui a uns dois ou três anos. Por que isso? Se a gente pegar o histórico, principalmente o que aconteceu lá atrás, na época do Ghost Recon Future Soldier, ele saiu. E logo na sequência saiu Ghost Recon Phantoms também, em 2013. E depois a gente passou aí quase cinco anos para poder receber o próximo jogo, que foi o Ghost Recon Wildlands. Então, com base nisso, a gente pode mais ou menos tirar uma noção de como funciona o negócio. Sai um jogo, eles vão ter que trabalhar aquele jogo. Não tem para onde correr. A Ubisoft não vai lançar um jogo e logo na sequência vai cancelar ele e mandar um outro. Felizmente é isso. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende, talvez. O CT Shaolin Combat comentou aqui É uma pena o jogo vir apenas em primeira pessoa. O que eu mais gosto em Ghost Recon é que ele seja em terceira pessoa, no caso, né? O jeito é continuar jogando Wildlands mesmo. Então, isso aqui é uma coisa que a gente escutou muito. Lembrando que essas perguntas aqui que eu separei São perguntas que, de uma forma ou de outra, elas meio que sintetizam o pensamento da comunidade. Lógico que não tinha como eu colocar todas as perguntas aqui que andam fazendo, não só aqui no canal, mas em todas as comunidades por aí. Então, eu peguei as perguntas que mais ou menos refletem ali o pensamento da comunidade para poder colocar aqui e trabalhar essas questões de uma forma mais geral, beleza? E aqui na pergunta do CT Shaolin Combat, ele traz exatamente essa questão da perspectiva da câmera. Que, na minha opinião, foi uma péssima decisão artística porque Ghost Recon, desde o Ghost Recon 2, que ele já estabeleceu que é um jogo tático, em terceira pessoa e ele vem sendo assim desde então. Então, assim, tem muito, mas muito tempo que quem curte a franquia Ghost Recon já está acostumado com a câmera em terceira pessoa. Eu cheguei a falar, inclusive, durante o evento que eles poderiam até colocar as duas opções, como acontece no PUBG. Aí eu fico perguntando a vocês, mas e quem não joga em primeira pessoa? Não vai jogar? É o meu caso, por exemplo, eu não jogo jogos em primeira pessoa. Eu estou ainda tentando me adaptar a essa nova perspectiva de câmera. E para pessoas assim como eu, que tem cinetose, realmente fica quase impossível jogar jogos em primeira pessoa. E aí, como é que fica? O pessoal que é fã da franquia não vai poder jogar o próximo jogo da franquia como é isso. Definitivamente é um tiro no pé isso. Já avisei que vai dar merda isso. O Carlos Matos comentou aqui, não sou fã, mas sou um entusiasta do Ghost Recon. Acho que esse lançamento vai renovar e trazer mais gente para a comunidade. Achei bom e fiquei ansioso, mas concordo que não deveria ser apenas e exclusivamente multiplayer. Forte abraço para todos. Forte abraço para você também, Carlos. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Ele começa dizendo que não é um fã, não é um grande fã da franquia, mas que gosta, que é um entusiasta e tudo mais. Provavelmente já teve contato com alguns títulos. E na opinião dele, esse lançamento vai servir para poder dar uma renovada na comunidade. Eu concordo, de certa forma, e eu acho inclusive que a intenção da Ubisoft é meio por aí mesmo, sabe? É aumentar o leque, trazer uma outra parte da comunidade gamer. Nada contra isso. Inclusive, o vídeo que eu fiz falando sobre o Ghost Recon Frontline, eu deixei muito claro aqui que eu não acho que esse jogo vai flopar, eu não acho que esse jogo vai ser um jogo ruim nem nada. Eu acho inclusive que ele tem potencial para ser um jogo interessante, um jogo maneiro, um jogo que pode dar certo, inclusive, ao contrário do que aconteceu com Hyper Escape. A questão aqui é que toda a fanbase de Ghost Recon estava esperando um outro tipo de jogo. Esse aqui é o problema. Todo mundo estava esperando um próximo jogo com campanha, um próximo jogo nos moldes do que a gente já vem recebendo até então. Então, se estabeleceu aqui um problema. O pessoal não queria esse jogo e a Ubisoft trouxe mesmo assim, mesmo sem ninguém ter pedido. Bando de burquês, safado! O Robson Oliveira comentou aqui Como é bom ouvir um especialista no assunto. Eu já estava ficando nervoso, mas ouvi uma teoria boa que talvez tenha um próximo anúncio para um próximo game de Ghost Recon focado na história e por isso fizeram um focado em multiplayer. É, ele no final aqui deu meio que uma enrolada, mas eu entendi. Eu entendi qual era o foco do comentário. Então, primeiramente eu agradeço por ele dizer que é bom ouvir um especialista no assunto porque joguei todos os jogos, analisei a maior parte deles. Alguns eu não analisei por um motivo ou por outro, mas os principais eu analisei todos. Tenho muito tempo de estrada nessa franquia, então realmente eu posso ser, não vou dizer assim, um total especialista, mas alguém que como fã conhece bastante da franquia. E aí a gente pega outras pessoas, por exemplo, que estão hoje na comunidade e que quem de fato conhece o negócio sabe que esses caras não manjam absolutamente nada. Malmente jogaram o Wildlands ou até o Future Soldier, mas conhecem muito pouco. Eles não têm muito entendimento sobre a franquia em si. Mas, enfim, quem tem que decidir isso é a própria audiência, não sou eu. Eu não estou aqui para dar expose de ninguém. Cada cachorro que lamba a sua caceta, porra. Sobre essa teoria de existir um próximo Ghost Recon focado em história, é como eu falei agora há pouco no comentário do Carlos. Se eu não me engano, foi no comentário do Shaolin. Até me perdi aqui. Mas eu falei agora há pouco sobre esse negócio do próximo jogo chegar em 2023, de ter aí um tempo de dois ou três anos até chegar ao próximo jogo. Como eu disse, isso foi uma coisa que eu levantei na live enquanto a gente estava assistindo, estava conversando aqui e eu falei que eu imaginava que isso pudesse acontecer. Mas, definitivamente, não é uma coisa que foi confirmada pela Ubisoft. Então, a gente tem que aguardar para poder ver. Mas eu imagino que sim, que vai existir vários outros jogos focados na campanha, de fato. Esse Ghost Recon Frontline é um spin-off, um jogo que colocaram numa linha paralela. Só isso. Não tem problema nenhum em relação a isso. Várias outras franquias têm jogos que são focados em estilos diferentes e caminham paralelamente à história canônica da franquia mesmo. Então, ninguém precisa ficar aí estressado, nem preocupado, inclusive, por isso. Ok? Tudo certo. Que satisfação, Aspera. O Tyrant120 comentou aqui pelo que eu observei esse jogo tem alguns pontos positivos mas ainda me parece meio genérico. Podiam dar uma cadenciada no ritmo do jogo e adicionar umas mecânicas mais puxadas para o realismo para dar uma diferenciada. E por falar em realismo peguei o Ghost Recon D2001 que, inclusive, está de graça aí na Ubisoft Connect. Quem não pegou ainda vai lá e pega, beleza? E aí ele está dizendo aqui que seria ótimo se a Ubisoft fizesse um Ghost Recon full realista que nem o primeiro mas, como atualmente ela quer públicos mais abrangentes é bem difícil que isso aconteça. Beleza. A gente tem algumas coisas interessantes para falar aqui sobre esse comentário do Tyrant120, beleza? Primeiro que ele comentou aqui que esse jogo ele tem alguns pontos positivos e realmente esse jogo ele tem alguns pontos positivos inclusive eu fiquei curioso para jogar mesmo não sendo exatamente o que eu esperava mas jogarei e vou trazer minha análise também a gente vai ver como é que esse jogo está inclusive teria beta nos próximos dias aí mas foi adiada eu vou falar sobre isso mais na frente também mas num outro vídeo, ok? E por fim ele comenta aqui que seria ótimo se a Ubisoft fizesse um Ghost Recon full realista que nem o primeiro então o primeiro de tudo o primeiro Ghost Recon ele não era full realista né? Algumas pessoas comentam que o primeiro era muito realista e tal aquela coisa toda não o primeiro ele não era extremamente realista ele era tático ele era mais tático ele era ainda um jogo arcade porém ele era mais tático sim ele tinha várias outras mecânicas táticas que dava total controle do player jogar de uma forma muito mais tática do que acontece hoje em dia e por conta disso automaticamente fica impossibilitada essa questão da Ubisoft fazer um jogo muito realista exatamente porque esse não é o foco da franquia beleza? o que a gente tem que achar aqui é exatamente o equilíbrio entre essas duas coisas entre a simulação e o arcade que é exatamente onde se encontra o Ghost Recon enfim eu quero saber a opinião de vocês deixem aí nos comentários beleza? se vocês tiverem outros comentários a fazer a respeito disso com certeza tem deixem aí se tiverem outras perguntas mais relevantes eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo enfim deixem aí seus comentários tudo certo vamos fazer isso da forma mais civilizada possível ok? deixem aí o que é que vocês estão achando dessa história toda do Ghost Recon Frontline sigam-me aí nas redes sociais para ter mais informações sobre o Ghost Recon não esquece também de curtir compartilhar o vídeo e se inscrever no canal caso seja novo por aqui evidentemente e se quiser ajudar um pouco mais o canal torne-se membro beleza? forte abraço a todos foco na missão e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí E aí